Hoje vou destacar aqui 5 jogadores do campeonato português que seriam grandes reforços para o Benfica para a próxima temporada. Desculpe quais neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Temos então uma paragem para compromissos de seleções e aqueles que não foram convocados também tiveram um período de férias. E sendo assim, acho que vale a pena também começarmos a olhar para o futuro, se é certo que estamos na fase decisiva da temporada, uma vez que faltam 8 jornadas para terminar o campeonato, temos a meia-final da Taça de Portugal e os quase-final da Liga Europa, esta paragem também pode ser aqui uma boa oportunidade para a estrutura benficista começar a criar o seu plano para aquilo que pode vir a ser a próxima temporada do Benfica 24-25. Já tenho dito isto há algum tempo, acho que o Benfica tem de começar a apostar mais no mercado nacional, onde têm surgido vários jogadores bastante talentosos, que têm de, ou para os nossos rivais ou para os estrangeiros, o Benfica tem de saber aproveitar esses possíveis negócios, porque de facto há qualidade cá dentro e acabam por ser negócios algumas vezes até bem mais baratos. E sendo assim, vou destacar aqui 5 jogadores do campeonato português que poderiam ser bons reforços para o Benfica, escolhendo obviamente jogadores vindos do Sporting, do Porto ou do Sporting Braga, até porque os barcarenses têm dificultado muito possíveis transferências com o Benfica, e assim sendo, vou destacar aqui 5 jogadores de equipas diferentes, que eu acho que poderiam ser bons reforços para o Benfica para a próxima temporada. Vou optar também por não fazer repetições, uma vez que perto do início da temporada já tinha feito um destaque a costinha, mas vou obviamente colocar aqui um jogador das laterais, uma posição onde o Benfica naturalmente precisa de um reforço, mas em vez de ir para a lateral direita vou para a lateral esquerda, onde Leonardo Léo, do Casapia, tem estado a um excelente nível. Ainda no último jogo que o Benfica fez, precisamente contra o Casapia, ele apresentou uma exibição muito bem conseguida, bastante sólido defensivamente, e ofensivamente também procurou acrescentar, foi sem dúvida um dos jogadores em destaque dos Gansos, e é aqui um atleta que tem apresentado um bom nível desde que chegou à Primeira Liga, sendo que esta época conta com 31 jogos, tem 2.680 minutos em campo com uma assistência, acho que poderia ser uma boa alternativa para o Benfica, não digo para ser titular, mas seria aqui um jogador muito interessante para ter no banco, e seria sem dúvida uma das soluções para nós resolvermos o grande problema, que é a lateral esquerda do Benfica. Eu acho que o Pedro Malheiro tem estado aqui com uma época muito inconstante, e tendo a linha de conta então que o Costinha muito provavelmente deverá ir para o Olimpiados, eu acabei por ir para o centro da defesa, ainda considero que a lateral direita também precisa de ser reforçada, mas não consigo olhar aqui para nenhum jogador do campeonato que possa ser uma solução. Assim sendo e tendo a linha de conta que temos bons centrais, no entanto temos o caso de António Silva, que pode deixar o Benfica no final desta época, está a ser muito cobiçado, ou a Thalminis também já não vai para novo, e talvez seria importante ter um central debaixo do olho. E no campeonato, acho que Filipe Realvas poderia ser uma boa solução. O central do Portimonense, que conta com 30 jogos, 3 golos marcados e uma assistência, 2.684 minutos nesta temporada, tem apresentado um bom nível, e já está na sua terceira época na primeira divisão. É um central muito coerce, tem qualidade, boa marcação, também é forte no capítulo do passe, acho que seria uma boa solução para o centro da defesa. Eu bem sei que o Portimonense é aqui uma equipa que grande parte dos benficistas não aprecia bastante, mas quem sabe era possível fazer aqui uma negociação justa para contratar um central que eu acho que tem potencial e futuro. O Benfica já fechou a contratação de Leandro Barreiro para a próxima temporada, mas ainda assim acho que fazia sentido e iríamos contratar mais um médio para haver uma maior rotação nesta zona do terreno, que não temos assim tantas opções. E fica um bocadinho na dúvida sobre qual o médio do Famalicão a escolher, uma vez que eu acho muito de dois, o Youssouf e o Gustavo Sá, mas tendo a linha de conta com o Youssouf, tem características muito semelhantes a Leandro Barreiro, acaba por optar por Gustavo Sá, que tem um potencial absurdo. Ele tem apenas 19 anos, já é convocado pelo Chub 21 Portugueses, e tem feito uma temporada muito, muito boa pelo Famalicão, conta com 24 jogos, tem 3 gols marcados, conta também com 2 assistências. É de facto aqui um jogador de imensa qualidade, de imenso potencial, tem uma grande visão de jogo, uma boa capacidade de passo, um bom remate. Acho que é um jogador que tem um futuro muito, muito bom. Obviamente não o vejo aos 19 anos, e sendo contratado pelo Benfica a chegar e começar a jogar com frequência, mas acredito que podia ser aqui uma boa solução para rodar, para ganhar minutos e crescer, porque o talento está todo lá, e seria uma pena o Benfica não aproveitar e contratar este jogador, porque de facto seria sem dúvida uma grande, grande contratação. Indo agora para outras posições de ataque, tendo em conta que Dimar e Rafa Silva podem estar de saída, acho que faz todo o sentido também olharmos para o tridente ofensivo, e um dos jogadores que me tem chamado mais a atenção, é obviamente Jota Silva, que tem apresentado um nível soberbo no Vitória, conta aqui com números extraordinários, 32 jogos pelo conjunto de Guimarães, com 2.622 minutos em campo, 13 golos marcados e 7 assistências, é sem dúvida um jogador que tem estado a um nível muito, muito alto, vai a 3 jogos consecutivos a marcar, e foi chamado recentemente para a seleção portuguesa, ele foi um quebra-cabeças quando jogámos com ele no campeonato, apresentou sempre um nível muito alto, e parece-me ser um jogador já pronto para uma equipa grande, esperemos que seja o Benfica a ganhar esta corrida, porque de facto é um jogador com tremenda qualidade, muito rápido, muito forte tecnicamente, tem um bom remate, acho que tem todas as características necessárias para ser um reforço muito interessante para o Benfica, ainda para mais poderá vir a ser internacional português, não tenho dúvidas que a direção do Vitória vai pedir muito dinheiro pelo Jota Silva, mas acho que é um investimento que faz todo o sentido, tendo em conta a qualidade do jogador, e também a idade dele, tem 24 anos, portanto ainda pode evoluir bastante, e seria sem dúvida um jogador a contar para o presente, mas também para o futuro. Confesso-lhe que há algumas dúvidas sobre se não haveria de colocar aqui um ponta de lança, neste caso o Rafa Mujica do Aroca, que tem estado a grande nível, mas tendo a linha de conta que Dimar e Rafa Silva estão de saída, são dois jogadores do treino de ofensivo, e eu não era capaz de não colocar aqui o Rafa Iquitano, que tem estado a grande nível no Estoril, e tem-se falado também do interesse por parte do Aifica na contratação deste jogador, ele que conta com 34 jogos no Estoril, 7 gols marcados, 4 assistências, 2.610 minutos em campo, é um jogador tecnicamente muito evoluído, muito acima da média, com uma boa finta, tem um bom remate, tem um bom cruzamento, é um jogador bastante completo, e é um quebra-cabeças para qualquer defesa, é ele que até já foi chamado à seleção principal da Argélia, e acaba por ser aqui um jogador que o Benfica tem debaixo do olho, e acho que faz todo o sentido, tendo em conta a qualidade do jogador, vamos ver se a equipa das águias vai avançar ou não para ele, mas acho que seria também uma bela solução para o Benfica, para o próximo mercado. Houve triunfo no Futsal, o Benfica recebeu e venceu ontem o Torriense por 5-1 no Pavilhão da Luz, em jogo da 18ª jornada da Liga, sendo a 2ª equipa do campeonato a chegar aos 100 golos, foi o guarda-reje de Algo Guiel aos 11 minutos, que marcou o 1º golo deste encontro, com o marcador inaugurado, o Benfica rapidamente construiu uma boa vantagem, com gols de Jacaré aos 12, e Igor de Souza aos 16, ainda na 1ª parte, já no 2º tempo houve mais 3 golos, Bruno de Sintra aos 32, fez o 4º do Benfica, mas o Torriense ainda reduziu por São Pedro aos 33, num erro defensivo por parte dos encarnados, no entanto, segundos depois, Igor de Souza aos 34, voltaria a colocar a vantagem 4 golos, e a fechar as contas desta partida. Com este resultado, o Benfica mantém-se a 8 pontos de distância do Sporting Braga e do Sporting, que partilhou a liderança do campeonato português, a 4 jogos de play-off. A equipa de vôleibol perdeu a invencibilidade no fecho da 2ª fase do campeonato nacional, o Benfica foi derrotado pelo Sporting por 3 a 0, no derby da 14ª e última jornada desta 2ª etapa do campeonato nacional de vôleibol. No pavilhão João Rocha, o Sporting venceu com os parciais de 25-14, 25-19 e 25-19. Apesar da derrota, o Benfica fechou a 2ª fase no 1º lugar, e vai ter um importante fator casa no play-off. Na meia-final do play-off de campeão, o Benfica, que somou a 1ª derrota da temporada a nível interno, vai medir forças com a Académica de Espinho. Tivemos melhores notícias no Hockey Patins, onde o Benfica apurou-se para a Final 4 da Taça de Portugal, após bater por 1-7 o Candelária, na julgação à Ilha do Pico, em jogo dos 4º de final. Os encarnados dominaram o encontro desde o início, e foram para o balneário com 5 gols de vantagem, sob a equipa da 2ª divisão. Já na 2ª parte, o Benfica marcou mais 2 gols, enquanto o Candelária aproveitou um livre direto, para marcar o seu único gol da partida. Zé Miranda destacou-se neste jogo com o Atrique, Pablo Avares também brilhou com o Bish, Nilo Roca e Gonçalo Pinto também marcaram neste encontro, já o gol do Candelária foi concretizado pelo argentino Damien Pais. As águias passam assim para as meias-finais da fase final da Taça de Portugal, que se irá realizar nos dias 27 e 28 de Abril, no pavilhão municipal de Barcelos. Amigo, não esqueças de participar neste vídeo, deixares na caixa de comentários a tua perspectiva. Achas que estes 5 jogadores podiam ser bons esforços para as águias? Acrescentavas mais aqui a algum jogador que tu gostavas de ver do campeonato português no Benfica? Estou muito curioso para ver a tua opinião. Aproveita também para subscreveres o 5 Minutos à Benfica e deixares um gosto, caso ainda não tenhas feito, e coloca na caixa de comentários esta é a aposta nacional. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos à Benfica. Saudações, benfiquistas! Saudações, benfiquistas! Saudações, benfiquistas!